Eu tô ficando desesperado, eu tô ficando louco. Não é essa a vida que eu quero pra mim. Eu tento ocupar meu tempo com coisa útil, mas não dá. Eu só tô nessa cela especial porque eu tenho um currículo universitário. Vocês não tão vendo que eu sou diferente de todas essas pessoas que estão aqui? É tudo assassino, é gente perigosa. Eu tô dividindo cela com seis pessoas. Sendo que é pra duas. Eu não aguento mais isso. Eu tenho certeza que armaram tudo isso pra mim. Por favor, me entende. Eu tava pegando onda com os meus amigos. Pegaram a chave do meu carro, mataram a vítima e colocaram tudo como tava antes. Eu não fiz mal pra ninguém. Por que me colocaram aqui dentro? Por quê? Porque eu sou inocente. Me tira daqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado.